No período da quarentena, a UP TV está trazendo conteúdo para você ficar bem informado, bem aí, no aconchego do seu lar. Está no ar o UP Informa. O prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Denis Andia, informou que o município terá 25 leitos de UTI e que começará a utilizar o hospital de campanha, montado em um prédio cedido pela Unimap para o tratamento de pacientes com Covid-19. Segundo o prefeito, a cidade começa a viver a segunda fase da doença a partir da evolução da pandemia, o que requer novas ações do setor de saúde para cuidar dos pacientes infectados pelo vírus. Nós estamos entrando na segunda fase do nosso enfrentamento ao coronavírus aqui em Santa Bárbara do Oeste. Nessa fase, nós já implantamos, ampliamos os leitos de UTI de oito leitos do atendimento SUS, atendimento público, para 15 leitos. Sendo que desses 15 leitos de UTI no Hospital Santa Bárbara, cinco deles são com isolamento para os atendimentos aos pacientes de coronavírus. Bom, nessa nova fase, nós já estamos implantando agora mais dez leitos de UTI também no Hospital Santa Bárbara. Ou seja, saímos de oito leitos que a gente tinha, sempre tivemos esse número de leitos, vamos para 25 leitos públicos aqui na nossa cidade. Além disso, nós vamos dar início às atividades do nosso hospital de campanha. Mas tão importante quanto tudo isso que eu estou te dizendo é não confundir uma mensagem que é muito importante nessa nova fase. Não é um momento de relaxamento. Nós tivemos a retomada parcial de algumas atividades econômicas permitidas em toda a nossa região. E isso muitas vezes pode dar a impressão de que esse é o momento que pode afrouxar um pouco mais os nossos cuidados pessoais e coletivos. É o contrário. Esse é o momento que a gente tem que redobrar todos os nossos cuidados. Então, eu peço a você, continue usando máscara em tudo que você for fazer. Se puder ficar em casa, proteja-se dentro de casa. E se precisar sair por algum motivo, saia e saia protegido. Quando você se cuida, você ajuda a gente a cuidar de todo mundo. A Vigilância Epidemiológica de Americana informou o 12º óbito por Covid-19. Um homem de 59 anos, morador do Vale das Nogueiras, que estava internado desde o dia 31 de maio e que faleceu no Hospital Municipal Dr. Valdemar Teobaldi. O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte. 189 casos positivos, sendo 12 óbitos, 5 internados, 35 em isolamento domiciliar e 137 curados. O Castelinho Buffet, que fica no bairro Nova Carioba, em Americana, anunciou o fim de suas atividades. No comunicado em suas redes sociais, o Buffet Infantil disse que estava encerrando as atividades depois de 10 anos de atividade em função do momento econômico em que o mundo vive. A Câmara Municipal de Americana fez uma reunião com pastores da COPAMI, Conselho de Pastores de Americana e Igrejas Batistas, para intermediar a inclusão dos templos entre os serviços essenciais durante a pandemia. No documento, as igrejas pedem para que seja feita a inclusão no Plano São Paulo, com regras como redução da capacidade dos templos, higienização e ingresso apenas com máscaras das pessoas. Agência do Bradesco da Rua 12 de Novembro, no centro de Americana, ficou fechada depois que um funcionário testou positivo para o novo coronavírus. De acordo com a instituição, todas as medidas de higienização foram adotadas para a reabertura da agência já a partir de sexta. O Ministério da Educação anunciou que a nova data do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, poderá ser definida através de uma enquete com candidatos ao exame. A enquete acontecerá entre os dias 20 e 30 de junho. As datas possíveis seriam 6 e 13 de dezembro, 10 e 1 de janeiro e 2 e 9 de maio. As escolhas das datas ocorrerá na própria página do Enem e apenas os estudantes que vão participar da prova poderão optar pela data, usando o CPF e a senha que consta no cadastro de cada um. A banda CPM22 anunciou o afastamento do baterista Japinha. A decisão foi tomada após virem à tona conversas que o baterista teve com uma menor de idade de 16 anos em 2012 e ele tinha 38 anos. As conversas foram expostas por um perfil anônimo no Twitter que se identifica como Exposed Emo. Uma vacina por spray nasal contra a Covid-19 está sendo desenvolvida na Universidade de São Paulo. O modelo de imunização já testado em camundongos contra a hepatite B serviu de base para o desenvolvimento da vacina contra o SARS-CoV-2. Vítimas de violência doméstica poderão fazer denúncia em farmácias. A campanha promovida pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Associação dos Magistrados Brasileiros pretende incentivar as vítimas de violência doméstica a denunciarem agressões nas farmácias. Pela campanha Sinal Vermelho contra a violência doméstica basta mostrar um X vermelho na palma da mão para que o atendente ou o farmacêutico entenda tratar-se de uma denúncia. E assim, em seguida, ele vai acionar a polícia e encaminhar o acolhimento da vítima. A ação é voltada para as mulheres que têm dificuldade para prestar queixa de abusos seja por vergonha ou por medo. Às vezes, o grito de socorro é silencioso e pode vir de um simples batom. Durante a pandemia, as mulheres estão mais expostas à violência doméstica e com menos oportunidades de pedir ajuda pela proximidade com o agressor. Se esse é o seu caso, faça um X vermelho na palma da sua mão e mostre na farmácia o atendente. A polícia militar será chamada. Você não está sozinha. Sinal Vermelho contra a violência doméstica. E hoje você acompanha aí dicas de filmes com a Ana Siqueira. E o top 5 de hoje é para os apaixonados. Já que é dia dos namorados, que tal uma lista de clássicos românticos? Top 1. Um homem de sorte. Conta a história do sargento da marinha norte-americana Logan que retorna após servir no Iraque pela terceira vez, trazendo a única coisa que ele considera que o mantém vivo, uma fotografia que ele encontrou de uma mulher desconhecida. Após descobrir onde ela mora e que seu nome é Betty, ele vai até sua casa e acaba aceitando o emprego no caninho administrado por sua família. Apesar da desconfiança inicial de Betty, eles iniciam um romance fazendo com que Logan espere que Betty possa ser muito mais do que seu amuleto da sorte. Este filme está disponível no Netflix. Por que você veio aqui? Eu vou te encontrar. Top 2. Juntos pelo acaso. Que tal uma romédia romântica? Juntos pelo acaso, conta a história de Holly, uma banqueira de sucesso, e Eric Messer, um promissor coordenador de esportes. Após um primeiro encontro desastroso, a única coisa que compartilha é a antipatia que tem um pelo outro e o amor pela filhada Sophie. Quando ambos se tornam a única família de Sophie, vêm-se obrigados a colocar suas diferenças de lado. tentando equilibrar suas ambições profissionais e eventos sociais concorrentes, eles terão que encontrar sentimentos em comum para conseguir viver sobre o mesmo teto. Top 3. A culpa das estrelas. Essa dica é para quem gosta de romance adolescente. Baseado no livro de John Green, a história gira em torno de Hanzel e Gus, dois adolescentes que se conhecem em um grupo de apoio a pacientes com câncer e compartilha, além do humor ácido e do desdém por tudo que é convencional, uma história de amor que os faz embarcar em uma jornada inesquecível. É uma boa vida, Hazel Grace. Ok? Ok. Top 4. Resgate do Coração. Um filme do Netflix. O filho de Kate vai para a faculdade fora de Manhattan e ela prepara uma segunda lua de mel para ela e o marido. Só que em vez de agradecer, ele termina um relacionamento. Kate resolve então partir para a África sozinha. Durante o desvio pela Zambia, ela ajuda seu piloto, Derek, a resgatar um bebê elefante órfão. Os dois permanecem cuidando dele em um santuário de elefante local e Kate decide ficar então para o Natal. Com um novo amor no horizonte, será que ela voltará para casa ou prolongará a aventura pela vida toda? Confira no Netflix. com a África. Top 5. O guarda-costas. Esse é um clássico dos anos de 1990 e que vale a pena ver de novo. Desligado do serviço secreto, o agente Frank é contratado para proteger a cantora Rachel. Logo, ele se apaixona, mas Frank percebe que o relacionamento pode colocá-lo em risco. Este filme tem uma trilha sonora inesquecível. Esses foram os top 5 de hoje e até a próxima semana. A informação é o melhor remédio contra o coronavírus. Então fique sempre ligado aqui na UP TV no nosso Up Informa. Bye, bye. A up Legenda Adriana Zanotto